Mudou o lado da avalanche, antes a avalanche ficava à direita das cabines do Olímpico, agora ela tá à esquerda, fanática, torcida do Grêmio aqui na nova arena. A cobrança, André Lima! GOOOOOOOL! É do Grêmio! André Lima, ele aciona a avalanche! André Lima! Primeiro gol na nova arena do Grêmio, com direita famosa, a conhecida, a histórica avalanche. E tem gozação, tem comemoração a Lamazembe. André Lima! De cabeça! 1 para o Grêmio, 0 para o Hamburgo, André Lima coloca o Grêmio na frente e escreve o seu nome na história do estádio. Primeiro gol da arena é de André Lima, Paulo César. Olha... E aí delivered o quote...